O trabalho ambiental na Microbacia do Rio Pato Branco, que abastece a cidade de Pato Branco, está sendo realizado em parceria com a Universidade Tecnológica Federal Camp de Pato Branco. A ação, coordenada pelo Ministério Público, pelo Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Turismo, é voltada à identificação das nascentes que formam o manancial do Rio Pato Branco. A ideia do projeto, ela nasceu exatamente para a gente buscar a restauração do nosso manancial de água potável de Pato Branco. Então, a ideia é que os produtores rurais, os agricultores, venham participar voluntariamente deste projeto, de forma que possamos restabelecer a qualidade de água, a quantidade de água do manancial do Rio Pato Branco, que abastece aqui o nosso município. A proposta é identificar a realidade atual do manancial. E um dado já preocupa, o desaparecimento das nascentes que formam o Rio Pato Branco. Em 1998, havia 800 nascentes identificadas, número que caiu para apenas 400 nos últimos anos, segundo o professor Ney Lisandro Tabalipa, que coordena o trabalho de pesquisa a campo pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é preciso agir já. Existe uma supressão das nascentes, em grande escala, mas essa supressão pode ter acontecido ao longo do tempo, antes das exigências da legislação, então é isso que a gente tem que analisar, porque os dados fornecidos são de 1998, então a gente tem que atualizar esses dados para a atualidade, para ver então o que ocorreu durante esse período. O Ministério Público reforça ainda que a destruição de nascentes implica em menos água para toda a população. Embora o objetivo seja uma adesão voluntária das pessoas à proposta de preservação, o IAT e a Polícia Ambiental irão agir na forma da lei. A gente está dando uma grande chance para que esses proprietários identifiquem nos seus imóveis rurais as nascentes, as matas ciliares, busquem a elaboração de um plano de restauração sem aplicação de multas e as consequências civis e penais e administrativas de uma infração ambiental. Mas a Polícia Ambiental e o IAT vão também, com base nesses mesmos dados técnicos, programar ações de fiscalização muito rigorosas.